A equipa Vila Condense saiu com pouca força, encaixa Pedro Sousa, guarda-redes da equipa do Benfica. ...o jogo e tenta ter critério nas suas ações. E atenção, lá vai o Rio Ave, a bola pode sobrar para o número 9, Luís Pinto, avançado da equipa Vila Condense. Curiosamente ao remate, mas a bola saiu com pouca força, encaixa Pedro Sousa, guarda-redes da equipa do Benfica. Aqui está Pedro Sousa na baliza do Benfica com esta iniciativa de Luís Pinto. Os adversários, a bola sobra para Figo, João Teixeira, abre na direita para Diogo Ribeiro. Rio Ave a trocar e a conseguir trocar a bola, atenção Diogo Ribeiro, mete na área, pode ser a finalização, grande defesa, ar-carga, mas pode parar. Por exemplo, o Benfica, há bem pouco tempo, perdeu com o Portimonense, por um resultado ainda assinalável, por 3-1. E fez, se calhar, aí uma das piores exibições desta Liga dos Passos Falhados. Livre para a equipa do Rio Ave, bate Rui André, é de Pedro Sousa. Guarda-redes do Benfica, foi lá acima, segurou e na queda ficou com queixas. Vamos ver aqui, impulsão do guarda-redes e depois a queda... Caiu um pouco. Cuidado pontual grande das equipas. Não deixa aqui o lateral esquerdo do Benfica, Rafael Rodrigues, e bola para trás para Pedro Sousa. Sim, já vemos aqui atuar do lado do Benfica, João Neves, Diego Moura, que obrigará certamente a algumas mudanças, no ponto de vista logístico, desses jogos. Mas a verdade é que se Sporting e Benfica conseguirem passar, os temos várias vezes referência, vamos ver aqui esta jogada perigosa. O que é que dá? Com Pipo, a finta, bem Pipo, o remato de pé esquerdo para o encaixe de Pedro Sousa. A facilidade do Pipo a tirar ali o adversário do caminho para depois rematar. O Luís Pinto é muito inteligente nesse tipo de ações. Geralmente quando não tem companhia ou não tem com quem jogar, temporiza. Mas depois também se precipitou. Num momento em que tentou fazer o passe, era muito difícil. Nível de dificuldade, aqui vemos o remato de Pipo. A jogada é boa, mas o guarda-redes Pedro Sousa defende bem como defende... Havia uma jornada em atraso. É isso mesmo, Sofia, portanto, coloque os dois jogos entre as duas equipas. O Estoril ganha em casa do Rio Ave 2-0, ganha na sua própria casa 1-0. Assaltar, era uma jogada perigosa. Quanto batido, Pipo, bola vai para a Luca, mete outra vez por um capseamento, corta ali, carambola, é de Pedro Sousa. Muito bem o guarda-redes do Benfica, a lei decidida de dar. Bola para a equipa do Rio Ave, atenção a Figa, entrada da grande área, toque curto, o remato de Luís Pinto, contra o corpo de António Silva e sobra para Pedro Sousa. O guarda-redes da equipa do Benfica, este é... Exibição muito boa, o central do Rio Ave. Ui! Atenção, boa bola. Ah, estava atento o Pedro Sousa, esta bola era perigosa, controlou bem ali a profundidade, rápida saída da baliza, importantíssima esta ação do Pedro. Tinha em vantagem ao jogador do Benfica, não era fácil, o Chico não é propriamente um jogador muito veloz, mas o João Tomé, novamente, atento, agora defensivamente, a cumprir. Dado neste médio de 19 anos, Duarte Carvalho, também internacional jovem português, bola para Pedro Sousa, eles têm três golos. Uma exibição individual para destacar, não me parece, Alex. Final de jogo, 0 a 0, Benfica 11 pontos, Rio Ave 8, o Estrela Pará de Nova Iorque.